Aqui pela primeira vez na vida, depois de mais 240 mil quilômetros, o Tuxê vai ser revocado por um guincho da concessionária aqui da Ecovias. Aí tá aí o Tuxê sendo puxado. Caraca, meu! O Tuxê tá sendo arrastado, revocado, pela concessionária da via do Estado do Espírito Santo. A Ecovias está levando o Tuxê pra oficina. E aqui lá vamos nós. Enio na gabiana do revocador, eu e Mila dentro do Tuxê. E ainda filmando ainda, ver a tranquilidade da pessoa. Eu não me lembro a data hoje, esqueci. Mas é novembro de 2020. Estamos na região de Serra, quase chegando em Vitória. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Tchau, tchau. 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 Tchau.